Fala Tio Chico, boa noite, beleza? Marcelo aqui mais uma vez Gostaria da sua opinião em relação a uma situação que eu estou passando Recentemente, na semana passada, para ser mais específico Eu fiz a compra de uma moto na concessionária Yamaha aqui da minha cidade Uma Fazer 250 E por infelicidade do destino, a moto veio com alguns diversos problemas, digamos assim Aparentemente nada muito grave, mas enfim, algumas carenagens quebradas Algumas peças que não estavam de acordo Enfim, entre indas e vindas na concessionária para tentar resolver os problemas Eu resolvi com o pessoal que vai ser feita a troca de todas as peças que estão defeituosas Eles vão fazer o pedido dessas peças E aí eu optei por deixar a moto na concessionária E pegar a moto apenas quando ela estiver 100% pronta para uso Apesar de estar dando para usar a moto Porque como eu disse, o problema é nas carenagens Você acha que essa é a melhor opção? Ou você acha que seria melhor eu ficar com a moto? Ficar com a moto E assim que as peças chegarem, eu levar a moto lá para que seja feita a troca? Isso Abraço Abraço Pegue sua moto Mais uma outra questão, se você puder me ajudar, é claro A moto está desemplacada ainda Você acha que seria interessante eu fazer esse emplacamento? Tendo em vista que eu tenho um período de 15 dias para fazer o primeiro emplacamento da moto Você acha que eu deveria já deixar essa moto emplacada? Ou esperar resolver todos os problemas para ir partir para essa questão do emplacamento? Marcelo, você não tem período de 15 dias Não vá nessa onda Você vai ter um período de 0 dias para emplacar a moto Você tem que já estar com essa moto emplacada Não vá nessa conversa de concessionária Dizendo, não, você tem 15 dias aí para emplacar Tem gente aqui que vai dizer, não, você tem 15 dias, está tudo certo Não tem mais isso Se você estiver na rua e o agente quiser lhe multar e apreender sua moto porque você está sem placa Você vai ter problema Ah, mas eu tenho aqui o documento Não interessa, a lei diz que não pode rodar sem placa Aí vai da interpretação do agente, dele ter a tolerância de pensar assim Pô, o cara está com a nota fiscal, está dentro do prazo Você quer correr esse risco? Então, quando vai para a interpretação do agente É melhor não fazer É melhor colocar a placa Vai, bota essa bosta dessa placa, rapaz O que você está fazendo sem placa? Larga de ser besta, rapaz Não fica dando ouvido para essa galera de concessionária, não Todas as minhas motos que eu compro zero A partir do momento que veio essa lei Eu estou com essa moto que eu comprei Eu nem discuto Ó, bota aí Teve outra moto? Não Essa lei é nova Não pode mais, cara Não pode circular E aí se você for pego Você vai mostrar o papel e diz Aqui, são 15 dias A gente vai falar Se lasque, meu irmão A lei é essa aqui É a interpretação minha Que você está rodando sem placa Aprende Você se resolve lá no departamento de trânsito da sua cidade E aí O dinheiro que você vai gastar O tempo que você vai gastar para poder justificar Não é melhor você botar a placa? Bota a placa Não fica rodando sem placa Não dê vacilo Não dê margem para a interpretação do agente Tá? Eu não estou dizendo Ah, mas o agente é malvadão Cara, não interessa Você não sabe A pessoa que você vai pegar lá Para poder fazer A avaliação Lá na hora E ter a interpretação Pode ser que o cara ele seja Ele leia a lei Friamente Ele diz Ó, a lei está dizendo aqui E ele fica com receita de prevaricar E ele vai lá e segue a lei Então não vacila Bota a placa Você está errado Tá? Ponto Nesse ponto 2 No primeiro ponto Está errado também Pega a sua moto Tira da concessionária Você sabe se os caras vão pegar a sua moto E fazer alguma coisa Sua moto vai ficar lá Jogada no canto Vai botar a caixa do lado Arranha sua moto Faz alguma coisa Eu não confio Eu não confio Tá? Pegue sua moto Deixe em casa Quando as peças chegarem Você vai e leva a moto E troca Tá bom? Mas emplaque sua moto Não fique sem placa não Você está errado E vá por mim Você está errado mesmo Não cai na conversa de fulano Ou ciclaninho Que está dizendo aqui Pode rodar Tem 15 dias Não vai nessa não Emplaque a sua moto Deixa eu colocar aqui o Pedro Boa noite Chico Oi Pedro Com a dúvida aqui No quesito Custo de manutenção da moto Que é o seguinte Eu percebi que Quando você compra uma moto zero Você tem que seguir o manual Para manter a garantia da moto E nesse manual Independente da quilometragem Você tem que fazer lá a revisão Aí está lá 5 mil quilômetros Ou 6 meses 10 mil quilômetros Ou um ano E como eu rodo pouco Pouquíssimo mesmo Eu usaria a moto Só para o final de semana mesmo Eu percebo que O custo de manutenção Da moto Zero Ela no início É bem maior E depois Ela diminuiria Porque Pelo que eu conheço De moto O pessoal sempre faz a revisão Por quilometragem E não por tempo Então fica a minha pergunta Que é o seguinte Depois que eu tiver essa moto De 3, 4 anos Para mim Que rodo pouco O custo de manutenção dela Vai ser menor Porque aí eu só vou fazer a revisão Por quilometragem E não mais por tempo É verdade isso Que o custo dela diminui Depende Depende da Do seu Da forma que você conserva Agora se você roda pouco De fato Você vai pelo menos aí trocar Dependendo do óleo Que você usar Você pode trocar de óleo Uma vez por ano Filtro de óleo e óleo Uma vez por ano Ou duas vezes por ano E aí cai muito Mas Nesse período de 3 anos O custo elevado De manutenção É exatamente Pelas obrigatoriedades Das manutenções em garantia Que é a forma Da concessionária ganhar dinheiro Sim Respondendo objetivamente Sim Cai o custo Muito Mas depende Da forma como você conserva Depende Quantas vezes Quantos quilômetros você roda Mas sim Reduz o custo Todas as motos Deixa eu colocar aqui Antes de eu colocar O meu querido Christian Tem um comentário aqui Do Marcelo Ele diz aqui O motivo de eu não ter Emplacado ainda É porque Desde o dia Que eu saí com a moto Da concessionária Já tive problemas Então nem sequer Rodei com a moto ainda Não interessa Você tem um prazo Para emplacar Você sabia? Se você não emplacar Você vai tomar A multa Ainda toma Ponto na carteira Você sabia disso? Não lhe informaram? Se não lhe informaram Você comeu pilha Você tem que emplacar Você tem um prazo Para emplacar E aí? Você vai deixar Para os 45 do segundo tempo Você está errado Marcelo Está errado Comprou a moto Todo mundo que está assistindo Comprou a moto Emplaca Bota no seguro Como falou o Júnior Santos Saiu da concessionária É placa e seguro Eu ainda vou Só fazer um complemento Júnior Antes de sair da concessionária É placa e seguro Antes Você já faz todo o processo Antes de tirar a moto Da concessionária Placa e seguro Seguro Você já faz Com a nota fiscal da moto Entre em contato Com a BNP Seguros Está aqui na descrição Nota fiscal da moto Mandou Eles já preparam Todas as minhas motos Já saem seguras Já com seguro Da concessionária 100% Sai emplacada E com seguro Eu nunca tiro da concessionária Sem placa e sem seguro Então Marcelo Não tem conversa Está errado Não interessa Devia ter botado placa E Muito antes de sair Não interessa Se você não rodou com a moto Bota a placa Se você não passar do prazo Você vai pagar multa Você vai tomar Pontuação na habilitação Rapaz Tire sua moto de lá Não deixe sua moto lá A qualquer um Você não sabe Onde é que eles vão Guardar sua moto Bote na sua casa Tá bom lindão? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL